Música Deus é aqui Eu te deixo Música 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 E tu és Deus E tem algumas pessoas aqui Que ainda tem medo do dia de amanhã Eu disse para você Que sua tempestade se levantou Contra o seu filho Contra a sua família Contra os seus sonhos Contra os seus objetivos É Deus que está falando para você essa noite Receba este louvor profético Seu trovão e o mar Cervendo o rei E sobre a tempestade Eu voltarei E sobre as águas Tu também é bem Descansarei Pois sempre é seu Seu trovão e o mar Cervendo o rei Sobre a tempestade Sobre a tempestade Eu tomarei Sobre as águas Tu também é bem Descansarei Pois bem é Deus Descansarei Descansarei Pois sempre é Deus Descansarei Pois sempre é Deus Amém 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 Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, 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 aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Corre de grão em São Luís, não vai aparecer. Aleluia, aleluia. 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 Aleluia, aleluia.